Está acontecendo aqui, feriado hoje, em 7 de setembro, mas uma multirão de cirurgias ortopédicas está acontecendo para tentar diminuir a quantidade de pessoas que aguardam por uma cirurgia. Fez com que muitos médicos em pleno feriado fossem ao hospital para fazer as cirurgias em atraso. Eu vou falar com o Tiago Mello, que está ao vivo e tem detalhes a respeito deste trabalho. Tiago Mello, mais uma vez ao vivo. Olá, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos que nos acompanham. Não é só jornalista que trabalha no feriado não, viu? Pelo menos 10 médicos ortopedistas e 2 anestesiologistas, além de toda a equipe de apoio envolvida nesse multirão para dar conta aí de 33 cirurgias ortopédicas. O multirão está sendo finalizado agora com esse saldo de 33 procedimentos realizados. A gente conversa agora com a diretora do HGV, Clara Leal. Que tipo de operação foi feita hoje, doutora, durante esse multirão? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a gente atende os pacientes que estão na fila, tanto do ambulatório como nos hospitais, aguardando uma vaga para serem transferidos para cá, que são vítimas de trauma. E aí entra a parte de fratura de fêmur, fratura de tíbia, de joelho. É claro que a gente não consegue fazer no multirão aquelas cirurgias maiores que demandam um tempo cirúrgico maior, porque aí nós beneficiaríamos um número menor de pacientes, né? Mas, de um modo geral, a gente faz ombro, faz úmero. Enfim, é uma série de situações, né? De agravos que a gente atende no multirão desse. Qual é o tamanho dessa fila hoje, doutora? Veja bem, a fila da ortopedia hoje tem 300 pessoas. Isso para nós não deixa de ser preocupante, mas ao mesmo tempo gratificante, porque em 2015, quando nós iniciamos os multirões, nós tínhamos mais de 2 mil pessoas na fila da ortopedia. Então, hoje nós temos 300, sem dúvida ainda é um número considerável, mas sabemos que conseguimos diminuir bastante. Há uma projeção de quando vai se poder zerar isso? É claro que sabe-se que essa demanda, todos os dias, aparece em novos casos. A gente entende que não vai ser possível zerar. O que nós queremos, na verdade, é não deixar que as pessoas fiquem aguardando tanto tempo. Hoje tem algumas situações que nós conseguimos atender num prazo de 30 dias, 40 dias, enquanto que anteriormente pessoas ficavam esperando um ano para conseguir. Então, a gente entende que esse tempo muito elástico, muito demorado, aumenta o sofrimento, aumenta a possibilidade de sequelas definitivas. É por isso que a gente luta muito com a intenção de reduzir esse tempo de espera. Mas temos a consciência que zerar não vai ser possível, porque a gente, quanto mais opera, mais chega para serem operados. Então, isso não para nunca, isso é muito dinâmico. No sábado tem mais mutirão em outra especialidade. É, no próximo sábado nós fazemos ginecologia. No sábado seguinte faremos cirurgia abdominal. E ainda temos ortopedia novamente esse mês, considerando que a ortopedia é essa maior fila, é essa maior demanda. Por isso a gente termina programando dois mutirões da mesma especialidade no mesmo mês. Como é que vem sendo feito o planejamento financeiro para a realização desses mutirões e também de chamamento do pessoal que participa? Doutora, infelizmente não é todo médico que tem disponibilidade. É, mas aqui a gente precisa registrar que os médicos aderiram bastante a isso, a esse tipo de ação que a gente desenvolve. Sem eles e sem os demais profissionais não bastaria só o desejo da direção do hospital. Então, nós temos uma adesão muito grande, de tal forma que nós temos sempre profissionais solistos para todos os mutirões que nós temos planejado até o final do ano. Quanto à parte de remuneração, nós conseguimos remunerar só com a produção do hospital mesmo, só com faturamento, portanto nós remuneramos os profissionais por essa atividade extra com o próprio recurso do sistema único de saúde. A pessoa que está passando por algum problema parecido, que requer um procedimento cirúrgico, deve procurar onde? Veja bem, se o paciente está internado em algum hospital do estado do Piauí, esse paciente será transferido para cá através da central de regulação. Não é a família que procura direto. A equipe médica que prestou o primeiro atendimento faz o cadastro do paciente na central de regulação. A central vai transferindo de acordo com a prioridade, porque eles trabalham lá com o sistema de classificação de risco. A outra fila, que é a do ambulatório, nós fazemos o chamamento pela ordem de entrada nessa fila. É claro que tem situações que pela gravidade o médico registra essa prioridade e nós colocamos na frente do demais. Quero agradecer a doutora Clara Leal, diretora-geral do HGV, pelas informações que nos trouxe. Muito obrigado. Boa tarde para a senhora. João Elson.